Gente, deixa eu falar pra vocês, daqui uns dias eu vou acabar morando nessa pousada aqui, viu? Porque eu tava em casa, ó, lavei roupa, todo aquele perrengue babado Na costa tropical, né, gente? E ó quem tá ali, ó Tá bestinha, bestinha, Andriela e o pai dela ali, ó E tava aproveitando um pouquinho o papi dela, né? E é isso Mas eu vou falar pra vocês, eu quero, quando eu construir o meu quartinho, se Deus quiser Porque Deus é grande, Deus pode E tudo a gente pode naquele que fortalece, né, gente? Então, eu quero o meu quartinho mais ou menos assim, simples, mas, ó Uma coisa bem delicada, ó Perfeito, gente Amei, amei Quero assim Com banheiro Tudo top, tudo legal As coisas, né, pra botar chapéu, cachecol, essas coisas, né? Cachecol, um só de torraque que é aqui, né? Mas eu acho tão chique, que usa cachecol, que usa aqueles casacos de pele Ai, é maravilha A melhor parte da festa de criança Ai, as comidas, é a única coisa que eu gosto Que é uma demora pra bater parabéns Bocinha Pra, pra, pra Tá ótimo É o meu best Não, não é o seu nada Ó, tu já tá com um aí, menina Menina, depois de ter comido horrores na festa de vitória Tô louca pra que chegue segunda, menina Porque pesou, viu? Pesou Pesou bastante Pesou Peraí Oxi, não, não Quero visita não, ó Vai, vai Menina Olha, tá bom Cachinhos dourado Ela é minha bicha elástica Cadê? É elasticidade Vai, vai Faça um perdão Eu tô dura, mulher Tá na Olha a minha Olha pra aí, gente É elasticidade da minha amiga Traz Fechou Menina É uma delícia, né, nega? O costume que a gente não tem A gente vai aprendendo aos poucos Essa é minha amiga Ela é O povo confunde muito Ela é com a Pabla A voz da Pabla Canta um pouquinho aí A música Não, amiga Eu acondicionado foda Minha voz Menina, ela tem alergia Tem ar-condicionado, né? Nem ar-condicionado Tá acostumada Nossa Ela se desisteu coceira Ele tá noce, menina Olha, pensa duas praguinhas Joyce e Andriele, viu? Tô até com a cara branca aqui Tô me maquiando É duas praguinhas Joyce e Andriele Falando da minha vida É mentira, minha gente Mentira Sei não, viu?